Música Estou aqui em Paraibuna, cidade do Vale do Paraíba e eu estou na casa do João Rural um dos mais importantes historiadores de São Paulo e que sem dúvida nenhuma o maior culinarista aqui do Vale do Paraíba sobre cultura caipira João Rural vem trabalhando com a cultura caipira aqui no Vale do Paraíba há muitas décadas mas pelo menos nessas últimas duas décadas o João vem dando muita ênfase a questão da culinária caipira e a perspectiva da cultura caipira como uma cultura extremamente contemporânea me diga uma coisa por que a cultura caipira no seu entendimento é hoje extremamente importante para a questão da cultura da vida na cidade essa vida corrida, estressante eu acho que é importante porque na realidade é o resgate da história é o resgate da raiz e das tradições de todas as famílias que estão na cidade que quer 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 não vieram do setor rural vieram da roça do caipirismo e o pai, o avô, o bisavô sempre teve esse costume e isso biologicamente se explica todo mundo sente vontade de voltar a esse passado que eu acho que ainda está aí e é aproveitável ainda dá para se usar ainda hoje plenamente na vida na sociedade e principalmente na comida na forma de se fazer os alimentos e de se comer aliás, o João você vem discutindo existe uma onda especialmente na Europa em cidades da Itália que é o slow food que é aquela coisa de você comer de uma maneira diferente você está trazendo uma outra coisa que é uma outra perspectiva que é o de comer devagarinho o que é isso? na realidade o comer devagarinho já existe o slow food nada mais é do que um rótulo em inglês porque já existia que essa coisa de comer devagar de comer alimento da época de comer alimento mais sadio isso já é coisa do caipiro o caipiro já faz isso há anos mesmo porque ele não tinha dinheiro para congelar nada para comprar nada do fora o que tinha no quintal ele comia ele fazia e comia era o que tinha ah não tem a história só o ano que vem que vai ter o quiabo é só o ano que vem que vai ter a serraia é só o ano que vem que vai ter a obra então ele não tinha essa história de ficar guardando então comer devagarinho é uma realidade comer devagarinho é o que existe e é o que tem que existir comer devagarinho é uma coisa que está aí existe e está guardada com o nosso caipira e a ideia é só pegar isso e colocar público para que essas pessoas parem um pouco pensem e falam assim nossa isso está aqui a minha avó sabe ainda meu avô sabe ainda vamos salvar isso vamos salvar esses alimentos a maneira de fazer o jeito de cozinhar essa maneira de um fogão a lenha de cozinhar devagarinho de fazer a coisa no seu tempo certo o alimento ele precisa no tempo certo para ter o sabor senão ele modifica o sabor né então por exemplo você pega coisas hoje apressadas panela de pressão por exemplo né que vai saindo aquele cheiro gostoso e aquele cheiro vai embora você não come microondas microondas né por aí vai a forma sendo que a realidade é essa há milênios se comeu assim há milênios nos últimos o que 50 anos principalmente ficando muito e o ser humano sentiu isso no entanto que essa volta hoje eu por exemplo sinto isso essa volta hoje para essa raiz é muito grande hoje está todo mundo desesperado a imprensa os jornalistas o povo querendo saber você passa uma receita de sá está todo mundo sabendo há 30 anos até ninguém dava bola para isso achava que isso era coisa do passado morreu não vai ter mais tem nada está tudo rotando está tudo aí outra vez é só aproveitar aliás o João essa o tipo de vida urbana que a gente está que a gente está experimentando vivendo hoje está produzindo um tipo de gente estressada angustiada triste isso está diretamente ligada à maneira com que se transformou a forma de comer das pessoas também porque hoje não se para mais socialmente para comer se para para comer para se alimentar e sendo que a comida é uma coisa social é um costume social a boa casa do caipira é aquela casa que você chega pela cozinha e não pela sala hoje não hoje a sociedade chega-se pela sala então chega-se pela sala senta-se todo mundo formalmente entendeu para você atravessar um corredor para chegar na cozinha tem que ter um start tem que ter um aviso tem que ter um sinal tem que ter não sei o que na hora que enquanto não der o sinal não pode ir para a cozinha e não sei o que não não era assim entendeu era pela cozinha você chegava qualquer casa de roça ainda que você chega hoje chega-se pela cozinha senta-se e conversa na cozinha não na sala hoje não hoje conversa-se na sala e foi pela televisão então mudou-se muito isso o ser humano comendo comida para industrializada isso comendo comida industrializada nem se fala isso então eu falo só do costume social já é o quanto basta entendeu é você ver fazer comida você participar você chega em uma cozinha vai lá ajudar cascar batata cascar cebola né isso faz parte da sociedade isso faz parte da formação do ser humano o João me diga uma outra coisa você vai estar em breve participando de uma é um festival de culinária em São Paulo em que você entra não é de maneira inédita aliás com cobertura aliás dos grandes jornais do Brasil Estadão como é que está sendo essa coisa da entrada da culinária caipira dentro dessa cozinha internacional que dialoga com outro tipo de coisa isso é muito interessante porque eu como pesquisador da culinária típica há alguns anos eu comecei a sentir alguns chefes de cozinhas alguns repórteres alguns jornais a virem de São Paulo procurar esse lado e acabaram me encontrando lógico porque a gente está com coisa na internet você tem um nome rodando acabaram encontrando daí chegou uma hora que eu vi que esse pessoal estava pegando a comida caipira ou pegando algumas outras lances e formatando e reformatando ela refazendo o jeito de fazer o prato e tal eu falei assim não, peraí não é bem assim eu acho que a comida caipira tem uma arte e ela tem que ser mostrada essa arte que geralmente volta de um fogão além e aí eu resolvi apresentar o projeto e tal o caderno paladar do Estadão aprovou e eu vou estar em São Paulo apresentando bolinho caipira café de rapadura e saco eu acho que isso é um ponto onde a gente vai colocar o que é a cozinha caipira real o que é essa cozinha caipira como que ela é autêntica a cozinha caipira então não é a mesa formatada não é a mesa arrumada de comida a cozinha caipira não põe a lenha olha aliás a importância do que o João está falando está ancorada ao fato de que você você recebe patrocínio da Petrobras o João já há muitos anos a Petrobras vem dando muita atenção para essa questão a gente sabe que a TV Vanguard aqui do Vale do Paraíba que tem sede em São José dos Campos também patrocina trabalhos seus como é que está sendo também a conscientização dessas empresas em relação ao seu trabalho então o que você sente é exatamente isso a questão da Petrobras hoje passa um trabalho de pesquisa da cultura típica da história da região e transforma isso em guia em DVD em material didático para as escolas da região então você sente que está bem aprovado que eu fiz um projeto três vezes terminou o terceiro e eles mesmos já pediram o outro pela qualidade pelo nível que a gente está fazendo esse trabalho porque eu vou lá nas raízes eu vou lá nas pessoas autênticas para mostrar esse trabalho vamos dizer não é um trabalho de banco de faculdade entre aspas que o pessoal fala que você faz ali dentro por telefone não, eu vou atrás procuro as coisas autênticas as coisas típicas a dona Maria o pastelzinho o seu Zé que faz uma cela esse pessoal que ainda existe essa cultura no Vale do Paraíba então eu acho que isso hoje as empresas estão procurando e estão sentindo necessidade de mostrar isso de patrocinar e de participar desses movimentos mais autênticos mais típicos e mais culturais e a questão da comida é um exemplo a própria Petrobras adorou o nível de comida eu estou fazendo um outro agora inclusive muito importante que eu acho que está me dando um trabalho muito grande que é mostrar a formação da comida paulista e mineira através do Vale do Paraíba porque aqui no Vale começou todos os caminhos toda a chegada dos europeus e aqui foi formando essa comida e se espalhando por São Paulo e por Minas Gerais durante 100, 200 anos Olha, nós estamos aqui na casa do João Rural e fazendo um típico frango caipira e ressaltando isso que o João está enfatizando que é a cultura caipira a culinária caipira não apenas como uma maneira de se comer diferente mas como um propósito cultural que resgate a vida das pessoas uma maneira diferente de conviver de viver com os amigos com os familiares uma coisa mais tranquila mais calma eu acho que no fundo é isso é, Fernando e é um frango caipira com macarrão que é o antigo macarrão de vara que se usava, né os da por aqui a gente acha muita gente ainda conhece esse é o macarrão mais doce e tem o furinho no meio dos outros macarrões esse é um macarrão diferente é isso que dá para comer aqui hoje esse é o macarrão macarrão de vara é, aqui na casa do João é o seguinte o João é uma pessoa que tem a vida profissional dele ligada associada associada a pesquisa histórica no Vale do Paraíba e como eu disse no início há pelo menos duas ou três décadas fazendo um levantamento minucioso da culinária caipira e à medida em que aumenta a demanda por uma por uma vida mais simples uma vida menos menos agitada menos concentrada aumenta também o resgate o interesse das pessoas pela cultura caipira e essa cultura como o João vem demonstrando nos seus trabalhos implica inclusive o resgate da cultura alimentar da culinária e o caipira tinha uma preocupação especial com comida né o João porque para ele tudo tem que ter comida qualquer caso de caipira que você chega ainda hoje tem que ter cafezinho você chega toma um cafezinho aí toma um cafezinho aí isso é uma parte social é uma parte do costume dele do caipira ter a comida sempre no primeiro plano porque eles acham que tudo tem que ter sustância tudo tem que ser bem atendido tem que ter comida sobrando não pode ter pauta de comida porque onde está a pauta de comida está a tristeza e a miséria pode nesse momento o João Rural acabou de colocar o macarrão caipira João? é esse é o macarrão de varna que a gente acabou de colocar então aqui agora está terminando depois de duas horas cozinhando esse pranguinho sossegado bem devagarinho então agora realmente ele está pronto e vamos comer devagarinho é isso aí a gente está aqui em Paraibuna na casa do João Rural um dos principais culinaristas da comida caipira em São Paulo que aliás em breve vai estar na capital aqui do estado participando de uma feira feira né João? um festival de comida brasileira festival de comida brasileira e a grande atração certamente vai ser a culinária caipira comer devagarinho é um costume social um costume todo que vamos até colocar o seguinte você tem que participar da preparação da comida da seleção do que você vai comer da arrumação depois de se fazer depois de se comer depois do papo e depois participar até de lavar a louça entendeu? que é uma outra coisa social que eu acho que é você participar e ajudar a arrumar aquilo que você usou aquilo que você fez aquilo que você pode levar ao restaurante que você chega senta bem na mesa você come aquilo sai e vai embora você não sabe de onde veio não sabe de onde veio não sabe quem são as pessoas que estão ali por trás trabalhando pra você comer bem entendeu né? e você come bem e você não dá importância pra isso não sabe quem é cozinheira não sabe quem é dona Maria ou faxineira que pegou um ônus quatro horas da manhã e foi trabalhar no restaurante dando duro ganhando pouco e colocando uma comida na minha então perde esse valor social perde completamente vida simples vida simples vida simples assim no dia a dia não tem como eu por exemplo tô aqui trabalhando trabalho no computador tem dia que chega sete ou oito horas da noite eu venho aqui com meu pôr e fico duas horas fazendo uma comidinha pra mim sozinho tipo aqui terapia sinto falta disso igual hoje por exemplo tava sentindo falta já alguns dias encontrei um Luciano aqui vamos pra casa é isso aí João obrigado tchau